e enfim chegamos ao nosso sétimo dia de desafio sete hábitos das pessoas altamente eficazes baseado nesse livro aqui hoje o hábito sete boa noite meninas vamos entrando hoje é domingo nem todo mundo está aqui né está disponível mas quem estiver ao vivo sempre tem uma energia melhor aí eu vou fixar o nosso tema hábito sete afine o instrumento boa noite dani cristiana re jossane josiu delaine vamos entrando meninas vamos entrando aí peguem o cafezinho de vocês peguem papel e caneta último hábito que acompanhou desde o início me fala quem está aqui desde segunda-feira ouvindo nossos hábitos já passamos por seis né hoje de manhã conversava com uma amiga e eu falava que esses hábitos são tão base né que se a gente tivesse aprendido enquanto criança seria tão mais automático hoje na nossas vidas né mas infelizmente a gente não aprendeu a gente tem o nosso automático de fazer tão diferente muitas vezes e re desde o início parabéns eu falei que só as fortes ficaria até o final né porque o pessoal vai desistindo no meio do caminho então é um conteúdo muito rico e hoje então estamos no sétimo hábito jossane também que legal meninas eu fico bem feliz por isso irene desde o início que é legal jw leite não tem o nome né que bom parabéns mérito de vocês tá por vocês chegarem até aqui por vocês estarem dispostas a viver o processo é sempre assim qualquer série né no início tem muita gente depois as pessoas vão abandonando no caminho só quem tem vontade de fato de mudança né quem está disposta a viver o processo é quem fica até o final e prioriza esse tempo aqui parabéns para quem está desde o início quem perdeu alguma algum hábito dos seis que nós já temos aqui você pode ter esse hábito lá dentro dos grupos ok perdi três mas vou assistir ainda então corre para assistir tá porque logo vai sair do ar e esses hábitos vão lá para o método ok como presente aí para quem está dentro do método meninas boa noite boa noite boa noite eu vou pedir que vocês já comecem a compartilhar essa live tá porque que eu peço isso porque claro isso me ajuda mas também mulheres caem muitas vezes aqui de paraquedas né mulheres caem aqui e gostam do conteúdo e se sentem abençoadas pelo conteúdo e acabam entrando em contato com todo esse mundo com todo esse universo da organização integral né não só organização das coisas e tem a vida aí transformada então compartilha esse conteúdo compartilha com as cinco primeiras mulheres da tua lista ok então boa noite para todo mundo que está entrando compartilha lá agora clica no aviãozinho ali embaixo manda para cinco primeiras mulheres da sua lista hoje nós vamos falar sobre o sétimo hábito subimos uma escada aqui né segunda-feira vimos sobre proatividade a importância de sermos autoresponsáveis entendermos que nós temos a escolha de 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 do que fazer com as nossas circunstâncias né ser proativa terça-feira terça-feira vimos a importância de começar com o objetivo em mente ter planos a longo prazo saber para onde a gente está caminhando quarta-feira falamos sobre prioridade primeiro o nome prioridade já diz é o que vem primeiro e falamos como saber quais são as nossas prioridades e como viver de acordo com elas ok quinta-feira começamos então os hábitos de vitórias interpessoais que respingam aí naqueles que estão ao nosso redor né o pensamento ganha ganha que é uma filosofia de vida importantíssima riquíssima sexta-feira vimos primeiro compreender para depois ser compreendida né são muitos eu acabo me enrolando aqui e ontem no sábado falamos sobre deixa eu pensar aqui criar sinergia valorizar respeitar valorizar e celebrar as diferenças de opinião que difícil é né mas óbvio que se eu for olhar só pro hábito seis eu vou pensar meu Deus eu nunca vou conseguir fazer isso por isso que é uma construção a gente vem desde o hábito um aprendendo e o meu maior sonho aqui é que vocês possam pegar todo isso que a gente viu essa semana esse conhecimento todo e transformar de fato em aprendizagem né e colocar na vida de vocês dentro da realidade de vocês e colocarem em prática e eu sei que hábito é resposta automática a gente não vai sair amanhã fazendo isso de forma automática mas é a intencionalidade que eu quero de vocês para que vocês sejam intencionais em trabalhar por isso que ontem eu falei coloca lá no teu espelho coloca no teu guarda-roupa no teu mural né esses hábitos e vamos trabalhar diariamente eles ok vamos lá então gente hábito sete hoje afine o instrumento que é esse hábito então esse hábito ele faz ele está à parte aí dos outros seis os três primeiros eu falei que eram de vitórias pessoais né quando eu implemento eu saio ganhando os próximos três quarto quinto e o sexto são de vitórias interpessoais são de vitórias dos meus relacionamentos não só só eu que ganho as pessoas que convivem comigo meu círculo da influência se beneficia também e o sétimo hábito é um hábito à parte é o hábito da renovação o que quer dizer isso é o hábito que faz todos os outros hábitos possível olha só que interessante esse hábito de hoje ele torna todos os outros hábitos do um ao seis possível então ele é extremamente importante você precisa entender esse hábito você precisa praticar esse hábito para conseguir tornar os outros seis hábitos que a gente viu até agora possível na tua vida ok então vamos lá lembrando que amanhã começa a nossa série organizadamente eu estou muito feliz muito ansiosa por esse momento tá e eu quero todas vocês lá eu quero as convidadas de vocês lá muita gente para ouvir porque eu sei que não tem um conteúdo conteúdo muito 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 rico ok vamos lá então afine o instrumento o que que é isso mirelli não tô entendendo o equilíbrio é melhor nós precisamos ter uma base enquanto pessoa para tornar os outros hábitos possíveis o instrumento ok então o que que é afinar o instrumento quem é o instrumento mirelli o instrumento sou eu o instrumento é você e aqui eu vou fazer uma analogia a pessoa uma pessoa quer viajar ela quer ir para uma cidade distante para um lugar que ela vai demorar um tempo na estrada ok vai com seu carro dirigindo e ela tem pressa de chegar a esse lugar só que na metade do caminho o combustível começa a baixar obviamente né admini admini ela precisa parar para abastecer mas ela tem pressa de chegar ela não quer parar para abastecer o carro porque ela acha que é perda de tempo agora me respondam vocês vocês acham que se ela não parar para abastecer o carro ela vai chegar no destino me respondam aí vocês se essa pessoa que está na estrada que tem um objetivo que sabe aonde quer chegar e tem pressa de chegar se ela não parar e perder tempo ou investir tempo para abastecer o carro ela vai chegar aonde ela quer não a elaine colocou isso mesmo elaine ela não vai chegar né porque ela vai ficar sem gasolina provavelmente no meio da estrada adiantou não querer perder esse tempo ali adiantou não adiantou porque de qualquer forma não vai conseguir chegar no destino tá outra outra ilustração uma pessoa está a serrando árvores né cortando árvores com a sua serra lá e ela tem aquele trabalho cansativo aquele trabalho é difícil ela quer fazer o mais rápido possível porque ela quer logo poder descansar né e eu chego uma outra pessoa e fala assim por que que você não afia o serrote ah não se eu parar para afiar o serrote eu vou demorar muito mais para acabar o trabalho olha a mentalidade se eu parar e desperdiçar meu tempo afiando o serrote eu vou perder o tempo que eu poderia estar trabalhando mas pensem comigo um serrote afiado não não talvez faria ele trabalhar com muito mais eficácia ele não cortaria muito mais árvores em menos tempo porque ele investiu tempo afiando serrote sim ou não me falem aí meninas estão quietinhas o povo ainda tá chegando né boa noite hoje eu comecei que comecei não dei muito recado então a pressa é inimiga da perfeição é exatamente mas adianta a gente querer não ter um tempo investido na máquina no serrote no caso no carro que está viajando ou na nossas vidas quem é a máquina me respondam aí quem é a máquina quem é a máquina que faz tudo funcionar aqui na minha casa quem é a máquina que que cuida das pessoas aqui em casa que cuida da casa do bom andamento do lar quem é a máquina me respondam aí vocês vão entender esse hábito agora tá o hábito da renovação afine o instrumento quem é o instrumento quem é essa máquina falem aí pra mim eu a dane colocou eu exatamente a máquina sou eu eu sou o instrumento que faz tudo andar lá em provérbios 31 no texto onde fala sobre a mulher virtuosa ele fala que a mulher virtuosa virtuosa ela faz inúmeras coisas né mas ela atende ao bom andamento da sua casa se essa mulher cai de cama o que que acontece com a casa vai ladeira abaixo né porque a mulher atende ao bom andamento da casa o instrumento sou eu a máquina sou eu se eu não investir em mim tudo vai desandar esse hábito sétimo hábito afine o instrumento é o hábito que torna todos os outros possíveis se eu cair de cama se eu ficar doente seja física seja mentalmente tudo vai desandar eu não vou conseguir mais fazer nenhum dos primeiros seis hábitos que a gente viu aqui de segunda a sábado faz sentido faz sentido isso o equilíbrio é melhor mirelli mas eu tenho muitas coisas para fazer eu sei mas é igual o cara que tá viajando e quer chegar logo no destino é igual carinha que tá trabalhando para cortar nas árvores e quer acabar logo o trabalho precisa afiar o serrote precisa abastecer o carro você precisa cuidar de você se você quer chegar a algum lugar e antes de começar a falar sobre o cuidado aqui eu preciso fazer um adendo tá meninas que chegar agora que não me conhecem vocês vão ouvir isso e quem acompanha troca as lentes em relação a isso tá antes da gente continuar eu quero dizer que servir é um privilégio servir a tua família é um privilégio servir ao teu marido e aos teus filhos é um privilégio é cansativo sim cansa porque somos humanos né mas é um privilégio então a primeira coisa que é trocar as lentes tá não é um fardo não é uma chatice não é pesaroso ai minhas costas estão doendo muito servir servir é um privilégio primeira coisa ok então para eu servir com disposição para eu servir com alegria para eu ter ânimo para servir para de fato ser um privilégio eu preciso cuidar de quem do instrumento e quem é o instrumento sou eu ok é manter a vida equilibrada porque senão uma hora a uma hora conta chega né se eu não cuidar do que é importante do que é prioridade enquanto prioridade lembra que a gente falou lá no terceiro hábito se eu não cuidar do que é prioridade o que é importante enquanto importante uma hora conta chega e vai se tornar urgente e quando se torna urgente muita coisa tem que parar quando a minha saúde se torna gente eu vou gastar muito mais tempo muito mais energia provavelmente muito mais dinheiro né com médicos com terapeutas enfim então o equilíbrio é melhor esse é o sétimo hábito e agora a gente vai falar o que é esse cuidar de nós primeiro eu quero mandar um beijo para rebeca minha amiga que eu vi aí direto do canadá beijo saudade de vocês olha só é um aprendizado contínuo isso é melhorar todos os dias entender que é um equilíbrio ali mandou cuidar de mim agora eu vou ficar tirada no sofá o dia inteiro não não é isso tá servir é um privilégio tá por isso que eu fiz esse adendo antes o que é cuidar do instrumento como que eu afino meu instrumento nós temos a nossa saúde integral e eu falo sobre integralidade aqui no instagram eu falo sobre organização integral não quero ser organizada apenas na minha casa eu quero ser organizada com os meus hábitos com a minha rotina como na minha profissão com as minhas filhas no meu casamento eu quero ser organizada de forma integral tá eu não quero ter sucesso numa coisa e fracasso na outra eu quero ter sucesso em todas né bem sucedido em todas então na a minha saúde integral ela é baseada em quatro áreas ok anotem meninas se não vocês vão esquecer e depois vão querer buscar esse conteúdo a chance de vocês assistirem isso aqui gravado depois é mínima tá então anotem quatro dimensões da nossa saúde a saúde física a saúde emocional ou social a saúde mental e a saúde espiritual nessas quatro dimensões que o nosso instrumento é formado ok que nós somos formados então nós precisamos cuidar da máquina a máquina somos nós a máquina sou eu a máquina é você você precisa afinar o instrumento abastecer o carro afiar o serrote lembra das historinhas então é dessa forma que a gente vai cuidar da nossa saúde nessas quatro dimensões ok eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas primeiro saúde física a eu quero muito me dar conta de tudo eu quero ter uma casa organizada uma rotina que funciona afinal é pra isso que eu tô aqui ok se você cair de cama com uma coluna travada ou se tiver um treco aí sei lá um piripaque né uma taxa de colesterol super alterada ou tiver alguma doença que te deixe de cama como que você vai organizar sua rotina e a sua casa me conta saúde física ela deve vir também como prioridade você precisa se alimentar de forma saudável pensando longo prazo hábito 2 começando com o objetivo em mente tá se você quer viver daqui a 20 anos você precisa cuidar do seu corpo fazer um exercício físico se você quer não se você quer chegar daqui a 20 anos andando bem não não estando cheia de dores nos joelhos nas costas enfim com peso de acordo com que ele tá tem que tá e não em sobrepeso enfim tá saúde física é importantíssimo se você não liga pra isso muito provavelmente daqui a 20 anos você não vai estar tão disposta isso é o mínimo né não estar tão disposta mas você pode estar de cama você pode estar com alguma doença que você não cuidou enquanto importante tá então saúde física é fundamental exercício físico é mirelli mas quer dizer que tem que ser fitness não gente não tô falando de corpo bonito eu tô falando do básico pra te manter saudável para os teus exames gabaritar né eu falei semana passada minhas histórias pegar meu resultado nos exames no médico gabaritei meus exames todas as taxas ok isso é saúde que é mais fazer um check-up médico ir ao médico não esquecer que você também precisa se cuidar às vezes a gente marca pediatra para as crianças uma vez por mês né mas não marca o médico para si para olhar seus seus exames ver como é que estão as taxas ver se você tá bem fazer uma mamografia enfim né exames de rotina a gente não faz isso porque afinal ah não deixa meus filhos precisam eu não você precisa porque a conta vai chegar se você não tratar o que é prioridade enquanto importante enquanto prioridade então saúde física exercício físico alimentação saudável exames de rotina faz parte da dimensão física da saúde primeiro cuidado que você tem que ter segundo emocional como você tem cuidado do seu emocional quais relações você tem quem 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 você tem se inspirado quem você acompanha como está a comparação com outras pessoas a internet hoje é uma ferramenta maravilhosa é tem muitas coisas boas hoje na internet mas também por outro lado se você não sabe usar é um uma ferra com a tua vida tá a gente fica lá e veja tá fazendo o que a você precisa que a gente diz que não tem tempo né a gente tá lá olhando a vida dos outros né se comparando com a blogueira se comparando com a outra que tu acha que tem a vida bonita só que ela só tá mostrando o palco dela óbvio né porque todo mundo só mostra palco ninguém mostra bastidor como que está as suas emoções como você tem cuidado das suas emoções os seus relacionamentos como você tem cuidado do seu círculo da influência dos teus você passa na tua casa o dia inteiro reclamando ai que criança criança chata pelo amor de deus a essas crianças só bagunça eu fico tempo arrumando que saco tem que cozinhar lá vai limpar todos os dias a é o tempo inteiro assim murmurando como você tem cuidado do seu casamento dos seus filhos do seu círculo da influência das suas emoções com quem você tem se comparado quem tem te influenciado em quem você tem se inspirado quais são as pessoas que te influenciam a quem você tem influenciado saúde emocional barra social tá importantíssimo também terceiro saúde espiritual e aqui cada um tem a sua crença né eu acredito em deus jesus autor salvador da minha vida tá mas cada um tem a sua a sua crença eu sei tá tudo bem mas como você se renova espiritualmente com como você se respira né como você se enche espiritualmente falando você tem cuidado disso a deus é minha prioridade miel tá a prioridade a gente dedica o que tede tempo energia e dinheiro quanto tempo você passa com deus durante o seu dia ali eu leio um versículo lá quando eu lembro será que é de fato prioridade como você tem se renovado como você tem buscado essa comunhão vertical como você tem feito isso saúde espiritual ok e a última dimensão saúde mental mirelli como assim saúde mental o que tem entrado na sua mente todos os dias você passa o dia se alimentando de big brother e fofoca da vida alheia de notícia ruim de tragédia de política você passa o dia fazendo isso se alimentando disso e murmurando e reclamando e um peso por cima ou você aproveita que você tem uma mente gigante uma inteligência uma capacidade maravilhosa que deixou e você estuda a minha mas eu já me formei já acabei meus estudos você pode se formar mas os seus estudos podem continuar para o resto da vida tá estudar ler bons livros se munir de boas informações como eu falei internet está aí como uma ferramenta maravilhosa para a gente adquirir conhecimento não deixar de estudar tem cursos e cursos e mais cursos aí para que você possa fazer e aprender algo né que você vai aprender crochê quem acompanha sabe que eu tentei aprender crochê minha cestinha aqui do meu lado quem disse que eu consegui primeiro ok não estou não está sendo uma prioridade para mim mas é difícil pra caramba acho que não exercita a mente se eu pegar um curso de crochê ou vídeos gratuitos de crochê pois exercito um monte mas não nesse tempo eu tô lá olhando big brother entendeu como você tem cuidado da sua mente você pode já ter se formado mas o estudo ele nunca acaba é assim que você vai exercitar a sua mente você precisa escrever você precisa ler você precisa trabalhar deixar sua mente ativa todos os dias como você tem cuidado da sua saúde mental às vezes a gente pensa que saúde é só o físico né a gente falar tem que cuidar da saúde é fazer exercício comer bem não a saúde é mental a saúde é emocional a saúde é espiritual se você não estiver integral né integralizando essas quatro dimensões da saúde você não vai estar bem fica uma pulguinha atrás da orelha esses dias eu estava conversando com uma mentorada minha ela falou assim mirelli eu tive um tempo maior na minha vida e comecei a cuidar muito da minha saúde só que eu ocupei o tempo tudo com a minha saúde física né eu faço academia eu jogo eu faço minha alimentação eu vou na estética e hoje eu tô tendo o que eu sempre quis de poder cuidar de mim só que eu tô sentindo muita falta da parte espiritual da parte emocional e da parte mental porque eu fiquei só na parte física a saúde integral é nas quatro dimensões assim você vai afinando o seu instrumento você vai equilibrando você vai abastecer o carro você vai afiar lá a serra tá e por que a gente não faz isso mirelli entendi entendi que é importante já anotei aliás anota já anotei aqui no meu papel tudo que eu estou pecando né tudo que eu estou negligenciando eu não tô fazendo exercício ou faz três anos que eu não vou no médico desde antes da pandemia eu só fico olhando a vida dos outros nos stories do instagram deixa eu te contar uma coisa a linha do tempo do facebook os stories do instagram não tem fim tá não tem fim e depois tu disse que não tem tempo para ficar com seus filhos tá só um recado mas enfim eu não tô fazendo isso eu tô não leio nada mirelli é muito tempo não escrevo enfim não tô cuidando da saúde mental também por que mirelli já entendi mas por que que eu não faço isso deixa eu falar uma coisa a gente tende a negligenciar a nossa saúde porque é importante e não é urgente e a gente vive apagando incêndio me conta se é ou não é você tudo que é importante não é urgente a gente vai empurrando com a barriga lembra lá no hábito dois três desculpa como é que fala da prioridade a meu deus é Jesus amado para aí hábito três é primeiro mais importante meu deus fugiu da minha mente primeiro mais importante lembra lá que eu falei da dorzinha de dente da dorzinha que tá uma dorzinha pequenininha ali é importante é super importante mas não é urgente a dorzinha tá fraca eu não quero gastar tempo nem energia nem dinheiro pra minha dentista agora nem tenho dinheiro pra ir né e aquela dorzinha vai vindo e vai vindo e vai vindo e uma coisa importante vai aumentando vai aumentando se torna urgente uma hora vira aquela dorzinha pequenininha vira um tratamento de canal e você tem que gastar muito mais tempo indo ao dentista ao dentista várias vezes muito mais energia porque a dor vai se tornar quase insuportável nesse tratamento e muito mais dinheiro porque o que era só uma obturaçãozinha vai ser um tratamento de canal demorado a gente negligencia a nossa saúde porque ela é importante mas ainda não é urgente só que tudo que é importante a gente não faz enquanto importante vai virar urgente porque a conta chega eu não tô falando isso para assustar ninguém aqui mas para abrir os olhos de vocês da importância de afinar o instrumento se eu não estiver bem mentalmente emocionalmente fisicamente espiritualmente a chance de eu dar um berro com as minhas filhas é muito maior se eu não estiver bem nas quatro áreas da minha vida a chance de eu ficar murmurando aqui em casa fazendo um trabalho de casa que é difícil sim é muito maior se eu não estiver bem e cair de cama a chance de tudo desandar por completo é muito maior e acumular um monte de coisa tá entendendo tudo que eu não fizer enquanto é importante como por exemplo a minha saúde vai virar urgente afinar o instrumento é o que vai fazer todos os hábitos do um ao seis serem impossíveis afinal o instrumento é o que vai fazer eu ser autorresponsável conseguir né levar a vida com autorresponsabilidade é o que vai conseguir eu fazer planos porque senão daqui a 20 anos eu não talvez nem chegue lá se não cuidar da minha saúde é o que vai fazer eu conseguir elencar minhas prioridades viver de acordo com elas é o que vai fazer eu pensar ganha ganha é o que vai fazer eu primeiro compreender depois ser compreendida porque se eu estiver doente doente eu vou estar de cama eu vou estar em tratamento eu não sei o que vai acontecer eu não vou estar mais aqui né se eu não cuidar da minha saúde física nas quatro minhas é muita coisa não é não é você tem que se priorizar eu não estou falando aqui muita gente talvez falha eu tenho que cuidar de mim de fazer as unhas de fazer o cabelo isso é legal é legal mas não é o que importa tá isso é legal a fase vai passar né enquanto bebê eu não tinha mesmo enquanto as meninas eram bebê onde as minhas sempre feitas né agora elas são um pouquinho maior eu tenho meu tempinho ali para fazer e eu mesmo faço né mas isso são fases mas o que importa é a sua saúde nessas quatro dimensões física emocional espiritual e mental como você tem afinado seu instrumento aliás você tem afinado o seu instrumento quando eu negligencio isso causa eu causo que eu causo desordem porque eu não tô bem para organizar a minha mente está em desordem confusa eu causo confusão eu causo desequilíbrio e eu vou causando tudo isso porque eu não estou bem a minha casa é reflexo do que eu estou a minha família é reflexo do que eu estou as minhas relações é reflexo de quem eu estou no momento corpo mente espírito e emoções né ou social relacionamentos precisam andar em equilíbrio para que eu consiga ter meu instrumento afinado e fazer os outros seis hábitos serem possíveis tá fazendo sentido me fala isso você já conseguiu pensar em algo que não tá legal dentro desses dessas quatro dimensões para você começar a mudar hoje ou amanhã de manhã né você consegue perceber você consegue trazer esse conteúdo da sua realidade da sua prática me fala aí fala aí se eu não estiver bem como eu vou chegar né se o carro não estiver abastecido como ele vai chegar no destino se o serrote não tiver afiado como eu vou acabar o trabalho se eu não cuidar de mim como eu vou cuidar dos meus total sentido a Ana Lu falou ótimo se eu não cuidar de mim como eu vou cuidar dos meus com que equilíbrio mental emocional com que disposição com que equilíbrio mesmo né mental aqui eu vou conseguir cuidar dos meus se eu não tiver bem faz sentido a Ana colocou ótimo meninas esse lembre é o hábito que torna todos os outros possíveis eu preciso eu preciso investir tempo energia e dinheiro para cuidar do instrumento cuidar da máquina afinar o instrumento eu preciso ir ao médico eu preciso fazer meus check-ups me alimentar saudável né fazer um exercício físico que seja uma caminhada de 20 minutos as pessoas ouvem isso quer correr 5 km não gente começa do pouco caminha 20 minutinhos né eu preciso estar mentalmente ativa estudando lendo escrevendo em contato com bons conteúdos eu preciso estar emocionalmente equilibrada eu preciso estar espiritualmente ligada tá então é assim que eu afino meu instrumento a transformação ela é de dentro pra fora eu afinando o meu instrumento eu consigo equilibrar as coisas que estão ao meu redor as coisas que estão no exterior a frase de hoje é eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros alguém escreve aí pra mim por favor eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros Mirelle tem coisas que eu não sinto vontade de fazer ah eu também não ixi lavar minha casa por exemplo eu não sinto vontade de fazer mas eu tenho que fazer bem vindo à vida adulta né disciplina 0% motivação 100% disciplina tá bom nós somos adultos aqui se você quer viver a longo prazo daqui a 20 daqui a 30 anos ver seus filhos crescer ver seus netos nascer o mínimo que você precisa é afinar o instrumento é cuidar da sua saúde nas quatro dimensões porque de nada adianta também você chegar viva daqui a 30 anos com o emocional abalado com o emocional doente tá com a síndrome do pânico com o estresse com o piripaque tá queremos chegar saudáveis e saudáveis integralmente ok eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dos outros muito obrigada meninas é essa a frase que vocês vão levar para a vida de vocês lembrando que servir é um privilégio enquanto você tá servindo você trabalha o seu instrumento apartamental vai ouvindo uma live né uma palestra um conteúdo que te que te motive que te ajude que você aprenda coloca uma música para você cuidar da sua mente para você se conectar com Deus enquanto você serve tá então eu espero que o conteúdo de hoje faça muito sentido para vocês que vocês não deixem só no conhecimento tá mas que vocês tragam para a prática coloquem na realidade de vocês aí e tornem esse conhecimento em aprendizagem porque só assim que vai fazer alguma diferença na vida de vocês só saber não adianta nada você precisa saber e colocar na realidade de vocês para que se torne prática para que de fato transforme em aprendizagem tá lembra isso é um processo isso é uma escada isso é uma caminhada o processo pode ser longo mas ele é possível tá bom servir é um privilégio exatamente uma hora troca as lentes tá quando a gente serve murmurando quando a gente serve reclamando quando tudo se torna um fardo é muito pior fazer servir é um privilégio que bom que eu tenho pessoas para cuidar que bom que eu tenho uma casa para cuidar que bom que eu tenho roupas para vestir para lavar e para estender e para dobrar né que bom servir é um privilégio tá a mulher virtuosa ela serve ela serve com alegria com disposição porque porque ela também cuida de si porque ela afina o instrumento tá bom meninas eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dos outros eu quero dizer que amanhã nós começamos nossa série organizadamente eu estou extremamente ansiosa e feliz louca para chegar amanhã logo 19 e 30 eu espero vocês lá eu vou mandar um ebook um ebook não um workbook né de exercícios do primeiro dia amanhã lá no grupo se tem alguém aqui que ainda não está no grupo corre no meu perfil e acesso link ali porque esse workbook vai amanhã lá para os grupos para você acompanhar respondendo ali porque eu acho que a escrita ajuda muito a prática a memorização em tá então amanhã 19 30 eu quero que você chame outras mulheres para assistir porque eu sei que esse conteúdo é transformador eu sei disso eu provo isso né eu sei por causa dos feedbacks que eu tenho então eu espero vocês amanhã 19 30 sem atraso ok lembrando são três dias segunda terça e quarta só as fortes ficam até o final eu sei que a gente já veio de uma semana de aulas agora de mini lives amanhã vai ser uma aula completa vai ser uma hora de aula pelo menos uma hora e eu sei que o conteúdo é bem mais aprofundado porque afinal é uma aula completa ok então por favor estejam comigo amanhã para aula um a chave amanhã você vai descobrir qual é a grande o grande segredo qual é a chave para uma rotina que funciona e uma casa organizada tá bom amanhã você vai descobrir bora para a série pela segunda vez re conteúdo repetido é conteúdo retido imagina eu que tenho contato com esses conteúdos diariamente tem coisas que eu ainda não faço né conteúdo repetido é conteúdo retido estejam comigo amanhã beleza série organizadamente 19 e 30 amanhã vamos descobrir a chave para uma rotina que funciona para uma casa organizada vá lá no grupo para você receber o workbook e ter acesso a todas as informações quem quiser postar um histórico a frase de hoje eu posso cuidar eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros posta lá me marca para eu ver obrigado a todo mundo que acompanhou esse sete dias de desafio fiquei muito feliz muito satisfeito em poder ser ferramenta para passar esse conteúdo para vocês um conteúdo que para mim é tão rico cheio 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 de aprendizagem para quem ficou interessada esse é o livro os sete hábitos das pessoas altamente eficazes um livro de cabeceiro livro de estudo mesmo sensacional tá bom então é isso eu espero vocês amanhã com muita alegria com muita vontade de fazer acontecer né de fazer você sair de lá com a cabeça explodindo de conhecimento para transformar em aprendizagem é isso gente beijão até amanhã 19 e 30 eu tenho esse livro Lidiane então leia esse livro marca rabisca porque ele é sensacional tá beijo meninas boa noite Deus abençoe todo mundo abençoe a família de vocês que bom que vocês ficaram comigo nesse sete dias de desafio amanhã semana começa então a nossa série que vai estar ainda mais sensacional do que o desafio e juntas vamos construindo aí um grande lindo e transformador processo de organização beijão e aí e aí